Olá, hoje vamos saber como criar reuniões e também entrar em videoconferências do Google Meet pelo celular. Uma das formas de criar uma reunião no Google Meet é pelo Google Agenda. Ao criar um evento, selecionamos Adicionar Videoconferência. Se quisermos incluir algum anexo à nossa reunião, também fazemos isso no momento de criação do evento no Google Agenda, clicando em Adicionar Anexo e selecionando entre as nossas pastas no Google Drive. Em seguida, salvamos o evento e nele teremos o link ou o botão de entrada para a videoconferência do Google Meet. Outra possibilidade para criar uma reunião é utilizando o próprio aplicativo do Google Meet. Clicando em Nova Reunião, no canto inferior esquerdo, podemos compartilhar o link e convidar novos participantes para a videoconferência. Para entrar em uma reunião, temos algumas possibilidades. No Google Classroom, os professores podem optar por deixar uma turma disponível para os alunos. Nesse caso, um ícone de câmera vai aparecer no canto superior direito. Para entrar nessa sala, basta clicar nesse ícone. Também é possível entrar em uma reunião a partir de um link, como, por exemplo, no caso de uma sala de reunião que tiver sido criada na aba de atividades do Google Classroom. A partir do Google Agenda, também é possível entrar em uma videoconferência do Meet. No Google Meet, clicamos em um evento e, em seguida, em entrar com o Google Meet. No aplicativo do Google Meet, podemos também utilizar um código de reunião para entrar na videoconferência. Ao entrar em uma reunião, mantenha o seu microfone e a sua câmera desligados. Para isso, clique nos ícones correspondentes na parte inferior da sua visualização no Google Meet. Clicando no ícone no canto superior direito, podemos escolher por reproduzir o som no alto-falante ou em fones de ouvido. Se você tiver alguma reunião agendada no Google Agenda em um horário próximo, ela estará listada na parte inferior da tela do Google Meet. Clique em Participar para entrar nessa videoconferência. Lembre-se de desativar câmera e microfone. Também é possível entrar em uma reunião apresentando a sua tela. Quando sua tela é apresentada, os participantes da videoconferência podem ver toda a sua tela, incluindo as notificações. O seu microfone e a câmera não serão ativados. Aproveite para testar as possibilidades de criar reuniões no Google Meet. Espero você no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!